Será realizado neste mês o 2º Juninão de Santa Rita do Araguaia. A festa vai do dia 24 até o dia 27 de junho. Durante o evento, a população santaritense de toda a região poderá participar de campeonatos desportivos de vôlei e futebol de areia, da quadrilha e casamento caipira, e também prestigiar o show com Gelson e Bonner e Violada Caipira. A nossa equipe de reportagem procurou o secretário de esporte e lazer do município, Vandro Claudio Lorenzi, organizador do evento, em parceria com a Secretaria de Promoção Social, que falou mais sobre a festa e sua programação. A gente está fazendo novamente aqui na Praça da Prefeitura, e a expectativa é muito boa, o ano passado foi uma grande festa, o pessoal participou, gostou, e tenho certeza que este ano novamente será uma grande festa. E a data da realização do evento? Bom, começará na quinta-feira, no dia 24, então, quinta-feira 24, sexta 25, sábado 26 e no domingo, dia 27. Na quinta-feira, a gente vai ter uma rodada de violeiros e fogueira, vai ter praça de alimentação, parque de diversões. Na sexta-feira, dança da quadrilha comunitária, casamento caipira, e o forrozão com o Gelsso e Bonner. No sábado, a partir das oito da manhã, a parte esportiva, que é onde haverá o torneio de vôlei de areia e futebol de areia, desde já convidar as pessoas que queiram participar do torneio de vôlei de areia e futebol de areia, que venham até a Secretaria, que a gente está com as fichas de inscrição já liberadas. À noite, novamente, dança de quadrilha comunitária e forrozão com o Gelsso e Bonner. No domingo, na parte da manhã, a parte esportiva, novamente, semifinais e finais do torneio de vôlei de areia e futebol de areia. E no domingo, à tarde, as finais do futebol de areia e vôlei de areia. Então, começa na quinta-feira, com parte da parte caipira mesmo, da quadrilha da festa junina. Vai ter sendo uma premiação em dinheiro, né? Então, o pessoal que quer participar da dança de quadrilha, também pode já vir e se inscrever, que será uma premiação de 300 reais, primeiro lugar, mais troféu. E da parte esportiva, tem, no primeiro lugar, do futebol de areia, 500 reais. E o segundo, 200 reais, mais troféu. E do vôlei, 200 reais para o masculino e para o feminino e 100 reais para o vice. Então, 200 para o primeiro e 100 para o vice. Então, desde já, convidar toda a comunidade de Santa Rita e região, em nome da Secretaria de Promoção Social também, que é em conjunto com a nossa festa, Secretaria de Esporte, Lazer e Promoção Social, desde já, convidar todos para participar dessa grande festa. Legenda Adriana Zanotto